Olá, patroa, aqui é o Samaxinha, estou aqui com mais um vídeo, hum, com mais um vídeo de The Grey Garden. Bom, no capítulo passado viemos aqui, a vila está toda em chamas e nós vamos para o castelo agora. Nós encontramos com aqueles dois capetinhos aqui, a Poeme e o... eu esqueci o nome, tá? Eu sinto muito a pena deles, sabe? Eu não vou lutar com esses bichinhos porque eu estou muito cansada. Se bem que eu deveria. Opa. Tá? Eu fico compreendo deles porque, tipo, a Poeme não passa de uma criança. E o outro, apesar de ser meio otário, eu sei que eles só têm medo de viver. Eles só fazem isso porque eles foram ensinados assim, porque eles têm medo de morrer. Eu entendo completamente. Porque, assim, do mesmo jeito que eu estou lutando contra eles para salvar meu mundo, eles também estão lutando por a causa deles. Então, sei lá, eu fico com pena. Eles não tiveram a chance que a gente teve. Eles não aprenderam a ser bonzinhos, eles não aprenderam a ser solidários. Eles não aprenderam que não precisa ter guerra para tudo ficar bem. Inclusive, eles moram no inferno. Não sei se isso tem a ver com alguma coisa que o Deus fez, mas, enfim. Onde é que será que eles estão? Será que eles foram para o castelo? Eu não sei. Eles são muito péssimos em fugir. Tá, eu vou me curar toda porque, sinceramente, eu estou toda acabada aqui. Eu tenho muito dinheiro. Totalmente curado, tá? Viu o que eu disse? Eles são péssimos em fugir. Eles fogem e a gente encontra eles lá na frente. A gente vai lutar agora mesmo? Eu não queria matar eles. Rieta. Rieta. Já estão aqui. E já não importa. Rieta. A Rieta morreu. Rieta. Ela morreu. Bem, e a Rieta? Eu não sei lá. As coisas estão confusas lá também. Achei vocês. Nossa, eu zafai. O que é isso? A Rieta morreu. Porcaria. Ferrou. Ai, que susto. E aqui tem mozas. Se preparem. Preparem. Pronta. Nós vamos deixar que tenham o que querem. Então. Não. Parece que... Pode vir. Ui. Será que eu vou perder? Tá, vamos usar tudo juntinho assim. Bora. Tá, dois pra cada. Tá muito bom. Vamos usar o poder mais forte. Ui. Eles são fortes, viu? Tá, vamos continuar usando uma magiazinha. Porque eu acho que ajuda. Eu não sei ver como isso funciona. Ai. Não era pra eles terem fotos assim, né? Eles são fracos? É, pô. Mas fraco que a gente, não sei, né? Eu não queria matar eles. Mas é preciso, né? Se eu não vencer eles, eu não vou conseguir passar no jogo. Ai. Nossa, o Zafai tá muito mal. Isso. Derrota, derrota. É porque se eu for curar elas, não vai dar certo. Se eu for curar agora, eu vou perder o tempo de atacar. Ei. Tá, eu aprendi alguma coisa. Eu aprendi um monte de ataque especial. Agora eles vão morrer. Droga, estão perdidos. Morro. Não, o Zafai, para com isso. Misericorda. Não mata eles, não. Mata eles, não. Que isso? Será? Será? Ela realmente matou eles. Que isso? Ô, senhor. Não precisava matar eles assim. Tá. Velho, o que que é isso? Eu vou voltar porque eu quero curar minha vida de novo. Será que ele ainda tá aqui, o Capetinha? Capetinha não, o Moguico. Ô, velho. Isso me desanimou muito. Eu não queria que ele morresse, hein? Eles não eram tão mal assim, vai. Eles eram divertidos. E eu já faz toda saca querendo matar todo mundo. Que isso? Que belo exemplo de protagonista. Tá, eu não vou lutar porque eu tô muito bem em recuperar minha vida. Porque eu não sou beijo, né? Eu não quero morrer de novo. Ah, inclusive eu vou salvar de novo porque eu tô com medo. É só daqui, vai. Precaução. Não, aqui com certeza eu não vou ir, né? Tá, vamos pro castelo, vamos pro castelo. E agora? Eu não vou lutar com esse bicho que não porque eu tô muito bem no momento. E vai ter gente aqui pra me ajudar, eu acho. Tá, o que aconteceu com a Rieta? Ela morreu, foi. Eu não queria que Marreta matasse todo mundo. Eu queria paz e amor. Tá, cadê o Satanás? Eu posso chamar o Satanás porque ele é o diabo, né? Cadê os outros dois? Ah, não. E agora? Tá tudo quebrado, como é que eu vou poder achar eles? Será que eles estão por aqui? Onde é que eles estão? Ah, não sei onde eles estão. Vou ter que usar as escadas? É por aqui que eu vou andar de cima? Ah, não, não, não. Aqui tá bloqueado. Tem que ir por aqui, então. Oh, Senhor, castelinho grande. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai. Esse castelo é todo confuso. Tá, aqui é um... Não, aqui não, aqui não. Tá, eu vou continuar subindo as escadas. Eu acho que a gente tem que ir por andar de cima. Se não me engano, era lá que o outro tava. Eu esqueci. É o que cabe isso. Ah, tá. Será que é por aqui? Oh, Senhor da Glória. Senhor da Glória. Ah, eu não queria que eu tenha... Eu não queria ter matado... Tá, com certeza não é por aqui. Eu não queria ter matado aqueles dois. Tipo, a menina era só uma criança, eu acho. Ela falava errado. Tinha um monte de coisa. Ah, aqui, aqui. Chegamos. Chegamos. Ah, não. O quarto tá bloqueado. O outro quarto também. É aqui. O grande momento. O que tem atrás da porta? Ah! Oh, meu Deus do céu, não. Não, de novo não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. De novo não. Glória. Rodos. Nada bem. Dei o meu melhor, mas não foi o bastante. Senti a morte agora mesmo. Eles mataram ela? Senhorita Glória, o que houve? Lutamos. A garota pontuda. Mais duas pessoas feridas. Não daria conta. Pelo menos conseguimos dar um pouco de dano. Oh, não. Rodos. Isso é tudo culpa sua por ser pretencioso. Cabeça de... Oh, mulher. A gente tá morrendo aqui. Você vai brigar comigo. Por favor, não fale. Sério mesmo. Vocês, fujam pra um lugar seguro. Não queiram acabar como nós. Não. Não vamos fugir. Juntos somos fortes. E a gente vai chegar até o final desse jogo. É verdade. Onde está o velho? E ainda. Tentamos seguir, mas fomos bloqueados. E agora? Ouça. Não se atreva aí. Vocês nunca vão... Oh, meu Deus do céu. Rodos. Não exagere. Ah, o que é quem fala? Glória! Não! Acalmem vocês. Eles só desmaiaram. O quê? De novo? E agora? Meu Deus, e agora? Teremos que ir. Temos? Verdade. Ou talvez seja tarde demais. Acho que você tem razão. Sim. Juntas somos fortes. A gente consegue juntas. Vamos. Pelo menos esse jogo eu não estou sozinha. Nesse jogo, diferente de outros jogos, eu não estou sozinha. Eu não sou a protagonista solitária. Ela está fora. Ela deve voltar logo. Tá aí. Ai, meu Deus. Eu estou... Eles são tão... Está tudo destruído. O que é isso? Essa parede estava aqui? Não terá mais volta a partir daqui. Pera aí. Calma. Eu vou salvar primeiro. O que é isso? Tá. Eu vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui. Pronto. Eu vou salvar. E eu entro. Ai. Deixa eu me ajeitar aqui porque agora a coisa fica séria. Agora a coisa fica preta. Vamos lá. O que é que tem aí? A gente vai ter que lutar com o diabinho, né? Ai, ai. Acho que eu vou ter que praticar mais... O que é isso? Sabe que essa é a arma que ele disse que queria usar? O que é esse buraco? Não parece um buraco. Um buraco. Quer jogar um graveto? Hã? Ai, 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 ai. O velho está adiante? Será que ele está bem? Vamos administrar. Administrar? Bem, o que é que aconteça? Ai, ai. Tá, vamos. Certo. Vamos lá. Coragem, gente. Vamos salvar o nosso diabo. Eu quero saber onde é que está o... Ah, 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 a diálmão. Ah, Et. Sim. Tá bom. Vamos lá. A gente consegue. Eu acho. Eu não sei qual é o nível desse... Ai, que susto. Estou um pouquinho cansadinha. Olha como ele é lindo. Eu gosto desse design. Eu queria entender por que ele está querendo matar ele. Será que ele foi aprisionado no sumo mundo também? Olha. Isso é uma dimensão mágica. Agora eu entendi por que a gente não achou ele. Ele está em uma dimensão alternativa. Onde é isto? Não faço ideia. Cadê ele? Cadê ele, senhor? Fim do Lago. Foi aqui que eles se conheceram? Ah, eu vou salvar de... Opa, não, 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 não. Vou salvar de novo. Eu vou salvar bem aqui onde estava a Macarona. Vou salvar aqui. Está pensando que eu sou o quê? Eu sou besta? Se eu morrer aqui, pelo menos eu posso voltar. No caso, eu deveria voltar. Se eu morrer de novo, eu vou praticar um pouquinho mais quando eu voltar. Então, onde é que ele está? Ai, ai. Ai, que susto. Meu Deus. Mas o quê? Meu Deus do céu. Que calma, você está bem? Que calma, ele deve estar todo destroçado. Ai, 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 ai. Era ele que estava fazendo terremoto. Outro terremoto. Não é terremoto, é os ataques de furo do maluco. Tá, eu vou curar de novo. Só precaução, vai. Só 10 moedinhas. Se eu precisar, talvez eu possa voltar para cá para curar de novo. Não sei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É ela! Ela não tinha morrido. Isso aí é os... O que é isso? Eu vou ter que lutar com ela agora? Aqueles anjos me deram muito trabalho. Estou surpresa de quantos golpes conseguiram dar. Querida, estamos aqui, certo? Ah, certo o quê? Como conseguiram? Vocês superaram muito as minhas expectativas mesmo. Isso aí. Bem, vamos continuar te superando. Surpreendendo. Ah, se você diz. Credo, o Sr. Ivo ficará furioso. Ai. Oh. Não posso fazer muito agora. Então morram para mim desta vez, tá bom? Certo? Oh, que idiota! Não vamos deixar vocês nos pararem mais. Vamos! Claro! Sim! Ah! Fora! Chama monstro! Que isso? Raiou! Pronto, esse daqui. Eu vou testar esse. Magia da Frozen. Bora! Soco Paul! Esse, esse! Ataque temível! Ui! Tá, então a magia da Rombel não afeta aquele cara. Isso. Ela soltou um gripe de bezerro. Ui! Sério? A Rombel não consegue atacar o monstro? Tá, eu vou curar a Rombel porque eu acho que ela precisa. Vai! De novo a Lombel tá machucada. Ô, senhor! Vamos todo mundo atacar. Bora! Ataca! 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 A gente subiu ainda. Eu vou no meio 22. Pra você ver aqui, amiguinha. Velho, espero que esteja bem. Para de chamar ele de velho. Eu posso voltar porque eu quero me curar de novo. Cadê ele aqui? Cadê o Mogueco? Eu vou me curar de novo. Você pensa que eu sou besta? Só 10 reais e eu ir procurar a minha vida? Tá doida? Minha vida é mais nem mais que isso. Eu acho que eu vou deixar o vídeo aqui por agora. Eu acho que o próximo vídeo vai ser algo ainda mais interessante. Bom, esse vídeo que eu vou por aqui, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai divinamente descobrir o que vai acontecer. Será que o Kikaube tá vivo ainda? Por que que ele quer roubar o poder dele? Por que que ele quer matar todo mundo? É o que eu quero entender. A gente vai conseguir resolver as coisas? Eu não queria ter matado aqueles dois. Os dois irmãos. Eu acho que eles eram irmãos. Eu acho que não é assim que você resolve as coisas. Matando as pessoas não vai adiantar nada. Só faz de você um assassino pior do que quem te assassinou. É. Pelo menos é o que eu acho, né? Se você não gostou deles, o direito é seu. Bom, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!